Hey! Você roubou meus posters? Hoje eu tô puto. Se você me segue no Twitter, você sabe que eu tô puto. Porque, vocês estão vendo essas paredes brancas aqui atrás? Pois é. Era pra ser o meu cenário. Eu tinha planejado toda uma estrutura pro meu cenário. Eu ia preencher essas duas paredes com posters de cinema. Posters que eu colecionei. Durante anos, eu juntei cada um deles. Então eu desci hoje pra ir buscar os meus posters. E eu não achei. Eu não achei. Alguém roubou a porra dos meus posters? Que tipo de animal rouba posters? Ô, porra. Hoje eu acordei num puta clima de roubar posters. Caralho. O que ele quer fazer com uma saca de posters de cinema? Um ladrão cinéfilo. Que porra é essa? Sabe o que me revolta? Ele roubou uma coisa que é de graça. Pôster de cinema é de graça. Você vai na locadora e você fala, ei, por favor, me dá um pôster. E o cara da locadora responde pra você, ô, você é claro, eu te dou um pôster. É de graça. Vai na locadora. Escolhe o seu pôster. Não uma cesta. Vai ter uma cesta de pôster, assim. Escolhe o seu pôster e leva pra casa. Não vem na minha casa e rouba o meu pôster. E aí você? Você rouba pôster? Você rouba pôster? Então você enfia um dobleone no seu rabo? Agora eu tô acordando a porra da vizinhança inteira. Porque são 1h53 da manhã. Embora esta merda esteja dizendo que são 6h15. Eu estou berrando pra todo mundo ouvir porque eu tô muito puto. Por que ele não roubou a porra do mata-mosquito? O mata-mosquito ele poderia usar. Ele chegava em casa e botava o mata-mosquito. Matava mosquito. Agora o que ele vai fazer com o pôster? Eu tinha vários pôsters que eu gostava naquela coleção. Vários. Alguns eram muito difíceis de conseguir. Tinha o pôster do Harry Potter. Eu tinha o pôster do Senhor dos Anéis. Eu tinha o pôster do Prison Break. Eu tinha o pôster de Lost. Tinha o pôster de Friends. Tinha o pôster de Matrix. Tinha o pôster dos Incríveis. Tinha o pôster do Crepúsculo. Pôster do Power Ranger. Space Jam. Star Wars. Senhor e Senhoras Smith. Amigo Oculto. Sin City. Encontro no embarcado. Entrando numa fria. Porra. E agora eu não tenho pôster nenhum. Tenho um. Bom, bora é, galera. Clica em gostei. Clica em não gostei. Se inscreve aqui em cima. Ou não se inscreve. Deixa um comentário falando o que você quer que eu faça no próximo vídeo. O que você quer que eu comente. Que talvez eu comente. E devolve meu pôster. Caralho, oltra foi. Se eu bebe. Não tinha nem o pôster do Corinthians. Aqui eu lamento.